No Vale do Aço, um homem de 36 anos e uma mulher de 23 foram presos em Coronel Fabriciano. Segundo a Polícia Militar, a dupla tentou fugir de uma abordagem policial ao abandonar uma sacola contendo uma pistola municiada e ainda celulares, né, sem origem de comprovação. É a Gisele Ferreira que conta detalhes dessa ocorrente pra gente, né, ou a Gisele. Qual bar que foi essa apreensão aí? Nico, essa apreensão foi no bairro Bom Jesus, em Coronel Fabriciano, durante uma operação da Polícia Militar, inclusive em relação a estes constantes rolezinhos que acontecem em Coronel Fabriciano e também em várias regiões daqui de Patinga. A polícia continua fazendo essas operações e foi aí que a polícia tentou fazer uma abordagem em uma moto com dois ocupantes e durante esta abordagem, o piloto da moto, ele tentou fugir do local, mas acabou sendo perseguido. A mulher que estava na garupa dispensou, jogou uma sacola em uma residência, mas acabaram sendo detidos pelos policiais. Dentro dessa sacola, a polícia encontrou vários materiais ilícitos, inclusive uma pistola municiada e também celulares sem origem de comprovação, ou seja, de origem duvidosa, supostamente provenientes aí de furto. O casal foi conduzido para a delegacia de polícia civil junto com este material apreendido. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, pela informação.